A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, dando sequência ao nosso programa Ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos no capítulo 2, da segunda parte do livro Paulo Estevam. No meu livro é a página 225. Nós estamos vendo esse passo a passo da trajetória de Saulo de Tarso Se transformando em Paulo de Tarso. Nós estamos vendo que o que determinou isto, o primeiro momento, foi a reflexão. Justamente, de acordo com a pergunta que Allan Kardec faz para os Espíritos, Como é que a gente faz para evoluir nesta reencarnação? E eles dizem, conhece-te a ti mesmo. Então, já na estrada de Damasco, antes da visão, ele já vinha há algum tempo, né? Porque entre a morte de Estevam e Abigail desencarnar, levou oito meses. E nesses oito meses, ele começou a fazer uma reflexão da vida dele, Do que ele desejava para a vida, do que ele tinha alcançado. E ele viu que ele só tinha sucesso nas questões materiais, Nas posições, nas questões intelectuais. E ele tinha um vazio existencial muito grande. E que a coisa que ele mais queria no mundo era a paz. E ele via essa paz estampada em Estevam, em Abigail e nos homens do caminho. Então, o processo de reforma íntima já tinha começado. Quando ele tem a visão, ele vai apenas concretizando as reflexões dele. E principalmente, despertando a vontade, que é a potência da alma, Tão bem explicado por Leão Atenir. Então, ele está nesse momento conversando, ele está no deserto, né? Na casa da Prisca, que é parente do Gamaliel. E eles estão conversando. É um casal jovem, cristão, que está falando para ele do sofrimento dos cristãos, Que sofrem muito por conta da perseguição de um tal Saulo de Tarso. E ele aqui está no anonimato. Ninguém sabe que ele é ele. Então, ele está colhendo o que ele plantou. Ele plantou medo. Ele plantou perseguição. E ele está vendo o fruto disso Num casal tão bacana, que deixou de ser judeu para ser cristão. E sofre as consequências de uma ordem arbitrária dele. Então, ele está vendo... Isso é uma coisa muito, muito importante. É um ensinamento muito, muito profundo. Porque quando a gente sofre as consequências de decisões nossas, Nesta reencarnação, é uma coisa positiva. Significa que a gente, já nesta reencarnação, pode mudar o rumo. Então, vamos valorizar essas situações, às vezes, desagradáveis que nós passamos. E analisar se elas não são frutos justamente das nossas decisões no passado. Então, nesse momento, o Emmanuel... Nós estamos na página 225, e Emmanuel descreve o seguinte, né? Enquanto o Saulo, o ex-doutor, procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa, exclamando com simplicidade. É claro que o Rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente, à noite, Nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, Era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Este é um grande ensinamento que o Saulo tem, que o Saulo sabe, que o Pedro sabe o quanto ele é perverso. E mesmo assim, neste momento, ele está ouvindo a Prisca falar que o Simão Pedro pediu para ninguém odiá-lo. Ou seja, o Simão já estava de acordo com o ensinamento de Cristo, de amar o inimigo, Que é compreender que aquele inimigo, que o Saulo ainda não tinha capacidade de compreender o Cristo. Porque quem odeia é quem sofre. E aí o Emmanuel continua, dizendo que Saulo compreendia, agora que ouvia os mais humildes, A extensão da campanha criminosa que desencadeara, Dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados. E aí ele pergunta, mas sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? E aí o Áquila fala para ele, Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, Dado o condenável procedimento de uns tantos enegúmenos fanáticos, E escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. Como assim? Perguntou Saulo. E o Áquila fala, Dartei o exemplo, Imagina que um patrício de nome Jó Xaí, Várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha renda, Meu velho geridor de seus serviços. Vivíamos felizes e, considerando nossa paz, Apesar das investidas do ambicioso, Meu pai jamais pensou em vender a fonte dos seus recursos. Jó Xaí, entretanto, logo no início das perseguições, Logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe descer um pouco de autoridade, E o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, Não só por afinidade de sentimento, Como por dever a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, Sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, Não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Jó Xaí nos bateu à porta, Acompanhado de escolta armada, Com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um érito Em que toda resistência significava morte. Lá, nós fomos à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, Eu e Prisca recebemos ordens de regressar à casa, Mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, Conseguimos voltar-se ele à nossa companhia E o valoroso velhinho, Cujo único arrimo era a minha dedicação filial, Na sua senequitude e viúvez, Expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento, Por nós, ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, As feridas abertas, A epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, Descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Jô Chai, Rodeado de sequazes, Foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, Entregou a alma a Deus. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-se Às penosas recordações. E o Saulo perguntou, E a autoridade do movimento? Estaria alheia a esse crime? E o Áquila fala, Creio que sim. A crueldade foi demasiada Para que se lhe atribuísse Tão só a punição por motivos religiosos. E o Saulo pergunta, Mas não te valeste De alguma petição de justiça? E o Áquila falou, Quem se atreveria a fazê-lo? Tenho amigos Que chegaram a recorrer, Mas pagaram com castigos Mais violentos O desejo de justiça. Olha, esse é um ensinamento Muito interessante, viu? Porque a gente vê Que por trás de uma ideia De um fanatismo Sempre tem Interesses Excusos Sempre tem um interesse pessoal Um interesse material Diante de todas as guerras religiosas No mundo Por trás sempre teve O interesse econômico Político e financeiro Nós precisamos aprender Para quando Nós percebermos Que estamos travando Uma guerra com alguém Com alguma ideia A gente saber Qual é o real interesse nosso Antônio de Aquino É um dos espíritos Que orienta A nossa casa Também é um dos espíritos Da diretoria espiritual Do Centro Espírita Leão Deni Lá em Bento Ribeiro E tem um livro Que fala sobre Das mensagens dele E nesse livro Na orelha do livro Vem falando Uma pequena biografia De Antônio de Aquino E tem uma frase Que me impactou muito No passado É uma frase Atribuída A Antônio de Aquino E a frase é Antônio de Aquino Sacrificava a conveniência Em nome da verdade Coisas que a gente Não está vendo aqui Em nome De uma suposta verdade O que movimenta É justamente A conveniência Ou seja Tirar proveito De uma situação Olha gente Vamos aprender isso Que esse ensinamento É muito sério Nunca queira Se aproveitar De uma situação Usar Uma situação Usar Uma Uma Alguém Né Para interesse próprio Mas a gente Falar uma coisa E agir em outra Isto é muito sério Que a gente Aprenda Exatamente O que está acontecendo Aqui nesse momento E o Emmanuel Continua Que Saulo Compreendeu A justeza Dos conceitos Somente agora Tinha bastante Largueza De vistas Espirituais Para avaliar A velha Cegueira Que lhe Negrejar A alma Aquila Tinha razão Muitas vezes Fora surdo As rogativas Mais comovedoras Invaria Invariavelmente Pergunta Se alguém Perguntasse Para a gente E o que Que você Acha Do fulano E esse fulano Sendo você Imagina Alguém Chegar para mim Não sabendo Que eu sou A Berenice E fala E fala para mim O que Que você Acha Da Berenice O que Será que Eu teria Para dizer O que Cada um De nós Sabe Realmente Sobre si É este O caminho Da evolução Quando os Espíritos Dizem Conhece A ti Mesmo Este é Um grande Ensinamento Para todos Nós Este é O caminho Para o Início Do nosso Progresso E promoção Espiritual E aí O Emmanuel Diz Que nesse Momento Longe de Saber Com quem Permutava As ideias Mais íntimas Aquila Respondeu Sem titubear O Evangelho Manda considerá-lo Irmão Extremamente Necessitado Da luz De Jesus Cristo Nunca O vi Mas Temendo As iniquidades Praticadas Em Jerusalém Aqui Vim Parar Em fuga Precipitada E tenho Orado a Deus Por ele Esperando Que um raio Do céu O esclareça Não tanto Por mim Que nada Valho Mas por causa De Pedro Que considero O segundo Pai Muito querido Acredito Que se operariam Maravilhas Se a igreja Do caminho Pudesse Trabalhar Livremente Jú Que os apóstolos Galileus São dignos De um campo Sem espinhos Para a sementeira De Jesus Olha gente Que Fantástico Né Isto aqui São as preces Intercessórias Que nós Vemos lá No evangelho Segundo Espiritismo Isto aqui É amar O inimigo Isto aqui É Você Pedir Pelo seu Inimigo Para que o mal Não seja Um mal maior E veja Como funciona E aí O Áquila Dirigindo-se A esposa Enquanto o moço De Tarso Silenciava O tecelão Exclamava Com interesse Lembras-te Prisca Como se Exorava Pelo perseguidor Nas preces Íntimas Da igreja Muitas vezes Para esclarecer Nosso espírito Fraco No perdão Pedro Nos ensinava A considerar O implacável Rabino Como a um irmão Que as violências Obscureciam Para que nossos Ressentimentos Mais vivos Se desfizessem Historiava O seu passado Dizendo que Também ele Por ignorância Chegara a negar O mestre Mais de uma vez Salientava Nossas fraquezas Humanas Induzia-nos A melhor compreensão Certo dia Chegou a declarar Que toda Perseguição De Saulo Era útil Porque nos Levava a pensar Em nossas Próprias misérias Afim de estarmos Vigilantes Nas responsabilidades Com Jesus Este aqui É o maior Ensinamento De Jesus Amar O inimigo Esse amar O inimigo Não é você Estar de braços Dados com ele Mas é você Perceber Que ele ainda Não sabe O que faz E nessas preces É que as nossas Preces Sejam dirigidas A Deus As nossas preces Intercessórias Para aquelas Pessoas Que nós Consideramos Inimigos Uma vez Eu acompanhei Um caso De orientação Espiritual Muito interessante Muito interessante Mesmo E a orientação Do doutor Erma Que é o espírito Que orienta Aqui Ele deu Uma orientação Para uma pessoa Que veio pedir ajuda E essa pessoa Tinha alguém Um próximo Que era assim Inimigo Que queria muito Destruir essa pessoa E o doutor Erma falou assim Ore por ela Peça Que ela esteja Sempre envolta Em muita alegria E felicidade Porque Quanto mais Ela estiver feliz Mais ela vai esquecer De você Então Você pedir Pelo outro A felicidade Do outro Esse ensinamento Nos livrará De muitos casos De obsessão Esse ensinamento Nos fortalece Que a gente Pense Que a gente Vivencie Esse momento Do livro Agora Para a gente Entender Os benefícios Das preces Pelos inimigos E quem tem Dificuldade De fazer prece Tem lá No evangelho Segundo o espiritismo No capítulo Das preces Tem preces Que o Kardec Nos ajuda A formular Uma prece Para os nossos inimigos E uma coisa Interessante Aqui também Para a gente Aprender É o seguinte Porque nós Estamos falando Das pessoas Que são inimigas Nossas Mas Fica uma reflexão Aqui É Se alguém Fizer uma lista De inimigos O seu nome Estaria Você Inferniza A vida De alguém Você Atordoa Alguém Você Persegue Alguém Alguém Se sente Perseguido Por você Nós Precisamos Saber Sobre isso Porque as vezes Nós achamos Que o fulano Nos persegue Que o fulano Não gosta Da gente Que o fulano É nosso inimigo Mas e nós E você Você Estaria Na lista De alguém Como inimigo Um perseguidor Você É um Saulo De Tarso Na vida De alguém Porque se for Aproveita Agora Esses ensinamentos E muda Muda A tua Conduta É no capítulo Que nós Estamos agora Se você Deseja prejudicar Alguém Porque você Tem interesse Nas questões Da pessoa Interesses políticos Financeiros Emocionais Ou seja Alguma coisa De interesse Pessoal Para Pensa Faz uma Reflexão Relê Esse capítulo É o capítulo Dois Da segunda Parte E que esse Capítulo Sirva de remédio Para te Fortalecer Para que você Não seja Inimigo E nem Perseguidor De ninguém Eu acho Que nós Estamos num Excelente Momento Da nossa Vida Da nossa Reencarnação Aqui Apoiado Por toda Essa experiência Do Saulo Para a gente Mudar A nossa Conduta E o Emmanuel Continua dizendo Que o Saulo Estava com os olhos Úmidos E falou Sem dúvida O famoso Pescador De Carfarnaum É um dos Grandes Irmãos Dos infelizes E aí A conversa Desviou-se Para outros comentários Depois da Intervenção De Prisca Nas derradeiras Notas do assunto Revelando Conhecer Muitas Mulheres De Jerusalém Que Tendo marido E filhos Encarcerados Pediam Sinceramente A Jesus Pela iluminação Do célebro Perseguidor Do caminho Na verdade O Saulo Não sabia Mas tantas Pessoas Estavam intercedendo Por ele Em seguida Falaram Do Evangelho O manto De estrelas Cobria Suas Grandiosas Esperanças Enquanto Saulo Bebia Longos Alstos A água Pura Da amizade Sincera Naquele Novo Mundo Tão Reduzido Nessas Palestras Carinhosas E fraternais Os dias Se foram Passando Rápidos De quando Em quando Chegavam De Palmeira Reforços De abastecimentos E outros Recursos Os três Habitantes Do oásis Silencioso Entralaçavam Aspirações E pensamentos A respeito Do Evangelho De Jesus O único Livro De suas Meditações Naquelas Paragens Tão Remotas O ex-rabino Modificar O próprio Aspecto Ao contato Direto Das forças Agressivas Da natureza A epiderme Queimada Pelo Sol Dava Impressão De um Homem Acostumado A inclemência Do deserto A barba Crecida Transformara-lhe O semblante As mãos Afeitas Ao trato Dos livros Tornaram-se Calosas E rudes Entretanto A solidão As disciplinas Austeras O tear Laborioso Lhe haviam Enriquecido A alma De luz E serenidade Os olhos Calmos E profundos Atestavam Os novos valores Do espírito Então Nesse momento É um Grande aprendizado Para todos nós Um grande ensinamento Que é essa transformação O Saulo Ele está Se transformando Ele está revendo E transformando E aplicando Todos os novos valores Inclusive Até as questões Físicas Né? Mesmo Que ele está Se propondo Nesse momento Então Nós paramos Por aqui Deixando Para todos nós Esse grande Ensinamento De Saulo No capítulo 2 Da segunda parte Que a gente Aproveite Essa mudança De Saulo E embarque Com Saulo Nessa nova caminhada Que hoje Seja a nossa Estrada de Damasco Muita paz Você ouviu Na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos De Paulo de Tarso Com Berinice Lima Com Berinice Lima